então basicamente a primeira parte aqui é para mostrar como as moedas vermelhas funcionam então fiz aqui uma fase de modelo certo então negócio assim as moedas vermelhas como vocês sabem quando vocês pegam todos os que estão disponíveis em uma fase você consegue uma chave então o que acontece por exemplo se eu peguei se eu pego qualquer quantidade de moedas e morrer sem pegar o checkpoint quando eu começar na fase essas moedas vão estar lá no mesmo lugar ainda mas se eu pegar pois quer qualquer quantidade de moedas em qualquer mundo vou mostrar para você pegar o checkpoint e depois morrer olha o que acontece as moedas que eu peguei antes do checkpoint ficam consideradas que eu já as peguei então se depois que eu pegar um checkpoint quando eu pego um checkpoint se eu pegar o segundo o nostral vou pegar o segundo e voltar o primeiro fica pegável de novo né então em teoria posso pegar outra moeda salvar e morrer e eu volto a conseguir salvar mais moedas que já peguei então vou mostrar para vocês agora o que acontece se eu pegar todas as moedas pegando todas as moedas eu consigo a chave só que para aparecer para você ganhar a chave você precisa ter um jeito de um jeito de usar a chave se você não tiver a porta com chave você não vai ganhar nada pegando as moedas então em teoria é essa fase se eu pegar a chave eu posso entrar ali e eu posso passar de fato mas se eu peguei todas as moedas e morro olha o que acontece todas as moedas voltam para todas todas você perdeu tudo se você volta para o checkpoint você perde todas as moedas certo então sabendo de como se as coisas funcionam assim eu vou mostrar para vocês um layout básico de como fazer essas fases de com sessões e cada sessão uma moeda vermelha eu fiz aqui uma um layout super básico eu separei aqui o mundo principal e o mundo o mundo secundário com os temas diferentes para vocês darem uma olhada então isso aqui é como eu recomendo vocês fazerem vocês podem fazer invertido eu coloquei ó essa é a porta para você entrar quando você pegar todas as moedas e que leva até o final e como é as portas só ligam dois pontos do mesmo mundo ou do principal de secundário o mais legal é ter essa porta com chave no mundo principal porque daí você já vai direto para o o fim do fim da fase direto se não está nos cinco lugares tem que pegar uma chave uma porta para entrar em uma porta e depois um cano para voltar então é mais prático ter aqui e como aqui você já sai pegando as moedas essa é a sala de chegada das sessões o mais prático é estar no mundo principal das sessões de saída então eu vou mostrar esse é um layout bem básico se você quiser você pode pegar esse primeiro que te conte ou não então eu fiz aqui isso é uma dica eu vou esconder minha câmera aqui ou mudar minha câmera para mostrar que eu coloquei aqui essas são as quatro sessões onde você pode ir e tem aqui meu eu vou esconder esse aqui também o que acontece você coloca as sessões certo então as portas vão para as sessões aqui no mesmo mundo e os canos vão para as sessões no outro mundo uma coisa que eu recomendo fazer que é uma dica é você fazer cada sessão identificável então esse aqui é um setup bem comum você colocar perto da de cada entrada o inimigo ou inimigo ou item principal para identificar o que vai ter em cada sessão certo então aqui eu fiz uma sessão com planta uma sessão com o basilico uma sessão com o spine e uma sessão com o gomrat então como são você pega o checkpoint você entra você passa para a sessão e você vai voltar na saída eu deixei esses buraquinhos aqui depois o cano e depois a porta para a pessoa não poder voltar em teoria dependendo de como você faz a fase não tem problema se ela volta ou não porque ela não consegue prosseguir mas é só para ficar mais prático então depois saindo o jogador pegando a moeda você força ele a pegar o checkpoint por exemplo nesse setup que eu fiz aqui e logo ele só pode ir para o cano e subir aqui ele pode ir para outra sessão certo então outra coisa o que acontece o que acontece se eu pegar todas as moedas ou por exemplo se cedo no jogo a pessoa entrar aqui sei lá por acidente por se descuidar por não entender bem como funciona o estilo de fase ela só vai poder pegar a chave aqui e se eu não tivesse deixado o espinho para a pessoa se matar com um buraco por exemplo ela ficar no que a gente chama de softlock então se ela já tivesse pegado várias moedas mas não todas entrado aqui e não ia ter a chave para seguir ela ficar no softlock ela ter que resetar a fase ou esperar o timer acabar que não é legal então a gente deixa um espinho aqui para a pessoa se matar outra alternativa era fazer esse caminho até a porta irreversível mas a minha opção de ter deixado a paredinha de uma direção ali era só para a pessoa não pegar essa moeda de segurança qual que é a função da moeda de segurança é para evitar aquilo que aconteceu que eu mostrei de como as moedas vermelhas funcionam o objetivo daquele lá era para a pessoa não pegar a moeda se a pessoa pegasse a moeda de segurança digamos que ela pegou essa moeda sem querer no começo e depois ela pega todas e ela morre sem querer ela vai ter que fazer toda a fase de novo então a gente esse aqui é um é um jeito de diminuir as possibilidades que o jogador morrer depois dele ter pego todas as moedas então se ele pegou já todas as moedas daí ele pega a moeda de segurança ele sabe que aqui ele morre certo? então ele só volta o dedo na porta e ele ganha e ele ganha então isso aqui são as partes mais importantes ter você deixar claro para o jogador que é uma fase de sessãozinha de moedas vermelhas que você consegue assim esses layouts clássicos que a gente conhece várias fases que são assim a outra coisa legal é você identificar para o jogador para ele saber mais ou menos quais sessões ele já foi e quais ele não foi ainda a outra é você forçar ele pegar o checkpoint aqui ou você faz esse setup para forçar ele pegar o checkpoint ou você deixa ele também numa situação que o checkpoint é fácil de pegar também é legal essa situação de forçar porque também ele já facilita se eu tivesse que voltar para bem para a esquerda da sala e pegar o checkpoint também ele é meio não é prático esse não é bem um obstáculo da fase não tem porque você ficar forçando o jogador a fazer coisas que demoram que não são um desafio e mais importante coloca uma moedinha de segurança se você puder uma coisa para o jogador poder morrer se ele entrar aqui sem querer ou você não ou você faz esse caminho em que ele pode voltar e você está considerando que ele vai saber que essa aqui é a moeda de segurança que é melhor não pegar de qualquer maneira ele tendo se eu não tivesse essa moeda de segurança aqui eu pegando todas essas quatro moedas eu já posso voltar para cá e já teria todas as moedas e é só ele identificaria já que ele teria a chave e ele não entraria aqui esse esforço da moeda de segurança é mais só para uma garantia a mais que o jogador não vai perder a chave porque tendo todas as moedas só aqui nos sinais de sessão ele não vai poder morrer sem a chave e é basicamente isso e daí agora eu vou mostrar só um uma coisa que eu fiz na fase que eu subi agora recente a última fase do concurso da Babi eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu fiz e vai ficar para o vai juntar este vídeo com o vídeo anterior do limite de entidades eu vou pôr a minha câmera em tela cheia só um minuto para eu entrar na fase pelo editor aqui então dá uma olhada esta aqui é a fase que eu fiz da Babi e a edição de moedas vermelhas também dá uma olhada eu fiz a primeira coisa que eu fiz eu usei a moeda vermelha aqui então aqui a gente já pode ver quando você vai passando pelas sessões ela já fica evidente em quais sessões eu fui ou não então nesse tipo de setup a moeda a moeda de segurança é mais importante ainda porque caso contrário se eu pegasse e entrasse na quarta sessão eu já ia pegar a chave aqui então se eu morresse depois dessa sessão eu teria que fazer tudo de novo então nesse setup que eu fiz com as moedas antes da sessão é mais importante ainda ter a moeda de segurança eu vou mostrar para vocês aqui ó essa é a sala que tem a moeda de segurança então só um layout bem simples também aqui são onde você chega pelas sessões aqui tem checkpoint do mundo principal e aqui ó tem a você viu que eu peguei a chave não liga que eu peguei a chave e aqui tem a sessão para você entrar certo? então você visa então outra coisa geral que depois que você faz o jogador pegar a chave é muito vai ser muito bonzinho tem que ser o importante dessa fase de moedas vermelhas é que depois não tenha como o jogador morrer e a razão disso é porque senão ele teria que pegar todas as moedas de novo eu fui um pouquinho malandro e coloquei um bowser depois aqui que vai morrer depois de um timer eu vou mostrar para vocês e ainda assim tem você vai ver tem um cliquizinho aqui que eu vou pegar uma moeda uma chave já mostro como funciona isso em teoria é possível morrer aqui em teoria se eu não tivesse feito um truquezinho maroto quando a pessoa morresse aqui ela teria que fazer todas as moedas de novo só que dá uma olhada vou entrar aqui não peguei tem um jeito específico que só vai acontecer do jeito que eu fiz a fase só vai acontecer se você morrer depois de ter pego todas as moedas vermelhas se você morrer depois de ter pego todas as moedas vermelhas quando você spawnar aqui e pegar essa moeda vermelha de baixo você pega a chave então se você morrer no boss você vai spawnar nesse checkpoint ou no anterior e você vai ganhar uma chave automaticamente e isso não vai acontecer se você spawnar no checkpoint tendo pegado a moeda vermelha de baixo e isso aqui vai ficar ensinar como fazer no próximo vídeo então aqui você pode pegar e passar se você morrer na sala do chefe e aqui eu fiz como o checkpoint timer pra cair um bichinho ali e passa a fase então provavelmente na próxima sexta-feira eu vou preparar vou preparar um jeito de ensinar isso aqui e quem quiser volta aí na próxima sexta-feira e aí